A maioria aqui fica na máscara do cliente. Aí fica uma relação a minha máscara com a máscara do cliente. E depois diz que vai dar certo. Ah, porque eu fiz constelação. Máscara com máscara? Não serve para nada. Sinceramente, perdeu tempo e perdeu dinheiro. Porque aquilo lá não funciona. É máscara com máscara. Mexer onde devia mexer? Não. Mas o terapeuta se protegeu de mexer na dor e o cliente também. Conclusão? Não resolveu. O que resolve? É a técnica que resolve? Não um bom profissional. Não importa a técnica. Sinceramente, se você pegar um bom profissional, não importa a técnica, ele vai te dar bom resultado. Então, eu digo assim, é a constelação que resolve. Não é um bom profissional usando uma técnica. E não importa a técnica. Sinceramente, não importa a técnica. Ah, eu sou psicoterapeuta corporal. Você usa uma técnica, mas estou vendo onde está o problema, onde precisa mexer. Vou usar meus recursos para chegar lá. Para chegar lá. Por isso, o foco principal é no profissional. Não adianta vocês aprenderem técnicas achando que a técnica vai funcionar sozinha. Se você sempre faz essa analogia. A cara diz que eu estou fazendo poucas analogias disso. Se você pegar um cirurgião, você der um canivete para ele, ele é capaz de salvar vidas. Um canivete. Agora, eu dou uma caixa de instrumental cirúrgico para alguém que não sabe nem o que fazer, ele mata a pessoa. Ele arrebenta com os outros. corta milhões de coisas e não sabe o que fazer com aquilo. É um instrumental? É a técnica? Não. Um bom profissional, você dá um canivete, uma gilete, e se bobear, ele salva a vida de alguém. O outro destrói a vida das pessoas com todo o instrumental que tem na frente. Isso é o grande foco. Mas, infelizmente, as pessoas parecem que acham que a técnica vai resolver tudo. Vocês viram nas... Vou colocar assim, nas intervenções que eu fiz. Na queixa, eu já consigo pegar o foco principal por onde a coisa tem que caminhar. Por quê? Chama visão sistêmica. Rapidinho eu já pego. Se eu associar com a leitura corporal que eu já faço, é só olhar. Viu a queixa? Ixi, vou navegar. Já sei onde eu vou chegar. Esse é o grande diferencial. Quanto mais campo de informações eu tenho, mais eu consigo chegar. E outra, estou sempre procurando o oculto. Eu sempre fico desconfiando de algumas coisas. E, principalmente, quando o cliente parece que não é, não é. Se ele fala que não é, não é, é exatamente ali que eu vou. Vocês viram uma coisa? Quando começa a falar de uma coisa, eu olho para a outra. Vocês não viram isso aqui? Começou a focar demais aqui, eu volto para o lugar onde a pessoa foge. Aonde ela começar a falar, não, não é isso, e começa a inventar coisas que não tem nada a ver, já sei onde eu tenho que mexer. Exatamente onde ela não quer que eu mexa. Se vocês têm um dente com problema, lá vai o dentista com o explorador. O explorador é aquele ferrinho. É o ferrinho, não é? Chama-o explorador. Você não é dentista? Então, não é o ferrinho? Para que serve o ferrinho? Para quê? Para cutucar lá. Por que vai cutucar? Se doer, é ali que eu tenho que mexer. E, quando dói, a cabeça vai de encontro ao explorador ou recua? Exatamente. Eu vou lá e exploro o tema. A hora que recua, achei a dor. Quando foge, achei a dor. Técnica de dente. Então, vocês precisam ter uma ferramenta que chama o explorador. Aí, eu faço perguntas, eu coloco um tema, onde a pessoa reagiu, fugiu, achei. E ela vai querer que você mexa onde? Olha para os dentinhos que estão bons. Aí, Fernando, você só fica vendo os problemas que a gente tem. Gente, mas, vocês estão aqui para quê? É só para polir os dentes que estão tudo bonitinho ou para consertar o dente que está com problema? Nossa, você fica só vendo as feridas. Ué, mas o que você veio fazer aqui? Você quer que eu olhe para você e fale que está tudo lindo, está tudo maravilhoso? Vai para a sua mãe, vai para o vizinho, vai para o namorado, namorada, o meu trabalho, você veio aqui para resolver um problema. Dentista tem mania de olhar para o dente que tem problema, não sei, ele foi lá, foi lá para fazer o quê? Bom, para caminhar para a solução, então, vocês já viram, precisa ter um profissional competente. Ai, Fernando, mas como é que a gente vai virar você? Eu não quero que vocês virem. Eu quero que vocês comecem uma jornada. não é fazer uma mágica de virar o que eu sou e também não é para ser o que eu sou. É para ser um profissional competente. Tem vários profissionais competentes, são completamente diferentes de mim, mas são competentes, porque sabem o que estão fazendo. Utilizam dinâmicas, ferramentas diferentes, abordagens diferentes, mas sabem o que estão fazendo. Ué, como é que vocês vão fazer isso? Simples. primeiro aprendendo que existe esse caminho. Outra, é passo a passo, evolução contínua. Começa a ter cursos, vão fazendo os cursos, achem cursos adequados, tem gente que acha curso por aí com especialistas que surgiram na semana passada, que não sei de onde surgem. Pelo amor de Deus, vamos buscar pessoas competentes para vocês aprenderem. Está cheio de gente competente por aí, mas tomem cuidado, está cheio de picareta, cheio de psicopata que aparece por aí, dizendo que é o super especialista sem base nenhuma. Como é que vocês vão comprar um negócio desse? Vocês sabem que isso aí vai ser furada. E está cheio. O mercado está lotado de psicopata. Então, preste atenção. Isso aqui é um caminho. E outra, esse caminho não tem fim. Não é um lugar que você chega. Eu, aqui, estou vendo o que eu posso melhorar para fazer diagnósticos e tratamentos de algumas coisas que são mais complicadas. Vira e mexe, eu estou desenvolvendo mais coisa. Falaram, eu posso fazer isso. Isso aqui dá para misturar. Se eu fizer isso aqui, vai dar melhor resultado. O que eu estou fazendo? Aprimoramento contínuo. Evolução contínua. É assim que funciona. E saber sempre que tem algo a mais que pode ser feito. O Grodek, ele sempre falava uma coisa assim. quando você sair de um atendimento, saiu, comece a refletir. O que mais você poderia ter feito lá? Que outras coisas você poderia... Mas não é para você se criticar. Não é isso. É para você, na próxima sessão, ou no próximo trabalho, com esse cliente ou com outro cliente, o que eu poderia fazer a mais? Eu poderia fazer isso, isso e isso. O que ele está fazendo? Mas dependendo de se for narcisismo, não, está me criticando, porque eu fiz tudo errado. Ah, pelo amor de Deus, gente. Sempre é possível melhorar. É isso que acontece. Quando aparece alguma coisa, isso é uma crítica. Veja, às vezes eu falo ao pessoal, Fernando, você está me criticando. Fernando, você está destruindo as pessoas. Gente, você já lapidaram alguma pedra preciosa? Como é que você lapida uma pedra preciosa? Como é que você consegue tirar daquela pedra esquisita e transformar aquilo em uma joia? O que você tem que fazer? Lapidar. Para lapidar, corta isso, corta isso, corta isso e põe a essência para fora. Mas parece que tem que fazer carinho. Vocês acham que fazer carinho no diamante vai se tornar uma pedra preciosa? E aí, quantas coisas vocês têm que jogar fora na vida? E se vocês não aprenderam a jogar fora, como é que vocês vão ensinar os clientes também a jogar fora? Há quanto lixo todo mundo aqui está pegado? Há quantos conceitos completamente equivocados de vida vocês estão grudados e o pior, o pior é achar que aquilo é saudável. Porque quando você vai trabalhar com o cliente e se você usa um conceito equivocado, o que você vai passar para o cliente? Os seus problemas? a sua forma de ver ou a forma como deveria ser? O juiz quando está lá na cadeira vestindo a roupa de juiz fazendo a função, ele vai julgar aquele cliente em cima da constituição e em cima da cabeça dele. Ele tem que seguir a constituição. Mesmo que ele fale, esse cara merece estar preso, mas na constituição diz, ele tem que ser solto, ele tem que seguir o que? A constituição. E não a cabeça dele. Então, quando vocês forem profissionais, sigam as dinâmicas do profissional. Faça o que um profissional tem que ser. Quando eu estou como profissional, eu tenho que fazer uma reverência às leis da vida, à natureza, como ela funciona. E eu tenho que ser um representante disso. E o que eu acho, o que eu penso, o que não sei o quê, eu jogo tudo fora. E muitas vezes quando eu estou trabalhando com o cliente, eu falo assim, nossa, hoje eu fiz uma sessão ótima para mim, porque eu também estou precisando mexer nisso. E é verdade, e é verdade. Eu aprendo comigo mesmo, o tempo todo. Às vezes eu falo, nossa senhora, falei umas coisas que tem tudo a ver para mim. Fiz uma sessão para mim hoje, porque mexeu nas minhas feridas. E é verdade, e não tem problema nenhum. Então, é uma forma de você lidar com isso. Como é que se dá um bom profissional? quando ele tem humildade. Só com humildade se aprende. Quando você tem consciência que você não é perfeito, porque perfeito não aprende nada. Quando você tem consciência que você anda num processo de evolução, então sempre tem algo a mais que eu possa fazer. É um movimento contínuo, não é um lugar mágico que chegou. E a maioria acha que é um lugar mágico que eu vou chegar e tudo se resolve. e todo mundo quer um elevador para chegar num lugar mágico. Então tem um lugar mágico que aqui é o profissional. Pronto, cheguei. Que chegou. Isso aqui é o degrau para a próxima. Isso aqui tem uma frase, é um poema do Fernando Pessoa, que ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, tantas vezes pensei em ter chegado. Tantas eu descobri que era apenas mais um ponto de partida. Quer dizer, você achou que você chegou lá? É mais um ponto de partida para a próxima. É mais um ponto de partida para a próxima. E a maioria tem um pensamento mágico. Eu quero chegar no castelo e viver feliz para sempre. Eu não falei que os ciclos são evolutivos? Você vai chegar num ciclo. Prepare-se que daqui a pouco você vai ter que ir para outro ciclo. Prepare-se que você vai para outro ciclo. Até de profissional. é isso que faz ser um bom profissional. E saber sempre que tem algo a mais. Eu posso fazer ainda melhor do que eu faço. Mas não é criticando o que eu faço. É buscando algo melhor. Posso fazer algo melhor. Aqui tem uma dificuldade que eu estou passando. Como é que eu posso achar uma estratégia para chegar lá e funcionar melhor? Foi assim que eu integrei a dinâmica do adulto e criança na constelação. Foi assim que eu fui desenvolvendo um monte de estratégias que foram mexendo e foram crescendo cada vez mais. Foi assim que eu coloquei a psicoterapia corporal dentro da constelação. Foi assim que eu criei consciência sistêmica. O que eu posso integrar para ficar melhor? E vocês acham que acabou? Quem me conhece cada hora eu estou com uma coisa nova. Lá vou eu de novo. Fernando, de novo? E agora é epigenética. É. Agora é epigenética. E agora é neurociência de novo. Você está mexendo de novo lá. Agora você está mexendo em outra hora. Sim, de novo. Agora eu estou vendo o mundo sistêmico do microbioma de quando você tem dez vezes mais bactérias do que células no corpo. Isso é um sistema que está dentro de você. Não, tarói do passado. Apesar que ele está tudo por aqui. Se você olhar, o Freud era um cabalista. Ele desenvolveu a psicanálise em cima de conceitos da cabala. Quem conhece fala, ah, está aqui. É interessante, não é? E a cabala tem a ver com o tarô também, tá? Porque tem os caminhos e cada caminho é uma carta do tarô. Bom, então vai. Bom, no fundo está aqui também. No fundo está aqui também, mas está escondido. Mas está. Bom, porque caminho para o saudável só existe um. Não importa o nome que você dá. Mas todos os caminhos vão chegar naquele lugar, porque todos estão focados no saudável. Então, quando você vê, ah, qual a abordagem que é a certa? Não tem a abordagem certa. São formas diferentes de chegar no mesmo lugar. Quando você vai ver as abordagens, quem criou as abordagens, você vai ver que eles estão indo sempre para o mesmo lugar. Eles trocam os nomes, eles falam nomes diferentes, eles põem conceitos. Mas quando você vai ver, todos estão indo para o alto da montanha. Sempre estão. São só formas diferentes de lidar com isso. Para a solução, uma coisa importantíssima para a solução. Importantíssima. Por isso que eu coloquei essa lei. Lei dos sistemas, existem várias, tá? E todas as leis do sistema saem de uma lei só. Todas são derivadas de uma lei, que é a lei da polaridade. polaridade. Todas, no fundo, são isso aqui. Se você fala equilíbrio, dar e receber, não é polaridade? Se você fala do pertencimento, inclusão e exclusão, não é polaridade? Se você fala da hierarquia, quem está acima, quem está abaixo, quem é mais antigo, quem é mais novo, é polaridade. só que para trabalhar aqui, como ferramenta, para mim, é muito importante trabalhar com esses dois conceitos aqui. Passado e futuro. Que, no fundo, é vida e morte. É a mesma coisa. Quando você coloca para a solução, onde fica vida e morte, eu coloco vida e morte e coloco, às vezes, futuro e passado. Quando que eu coloco vida e morte? Quando a dinâmica é muito intensa para tocar a alma da pessoa, eu ponho vida e morte. Principalmente, quando eu falo de doenças, assim, importantes, ponho vida e morte. Quando não é tão intensa, eu posso colocar futuro e passado. Mas o elemento, no fundo, é a mesma coisa. É só a força maior que eu ponho naquele sistema. Quando eu vejo que tem dinâmicas de morte em presente, onde você põe a vida, onde você põe a morte. Mas é a mesma coisa que futuro e passado. Mas muda para o cliente. O que é isso aqui? É um grande eixo de vida. Quando o bebê está se formando, o corpo do bebê está se formando, no início é uma bola, depois é um disco. Aí ele precisa formar um alinhamento, ele tem que ter um eixo. Para quê? Para ele organizar o crescimento de todos os órgãos do corpo, todas as estruturas corporais. Então, ele tem que ter um eixo. O primeiro grande eixo que todo mundo teve chama a notocorda. É um eixo. e nesse eixo vai alongar esse disco, porque aqui vai ser a parte de cima, a cabeça, aqui vai ser o final da coluna. Crânio, caudal. E vai definir o que é direito, o que é esquerdo. para formar vocês, no corpo de vocês, vocês tiveram que ter esse eixo que chama notocorda. Depois ele desaparece, engraçado, ele some. E onde a notocorda orienta é onde forma a coluna vertebral. Isso aqui é um eixo para dizer onde as coisas entram em ordem, aonde o corpo vai se organizar. aqui é a mesma coisa, nós temos que trabalhar com eixos. A solução sempre em cima de eixos. Direito e esquerdo, que pode ser masculino e feminino. Porque tem que ter equilíbrio dos campos. Na solução, então, futuro e passado, se tem futuro e passado, eu sei para onde eu devo direcionar. para onde os adultos direcionam, para o futuro ou para o passado? Sempre para o futuro. A solução é sempre isso. Não tem solução onde as pessoas estão olhando para o passado. Quem olha para trás é criança, porque é pequenininha. Quando olha, olha para os pais. Cresceu, se ela continuar olhando para os pais, ela está vendo a morte lá atrás. Já devia ter acabado. Essa relação não pode existir mais. esse ciclo acabou. Não é simples. Se vocês tiverem esse conceito, vocês vão ver facilmente o que vocês precisam trabalhar. Dá para fazer diagnóstico, tem alguma coisa errada acontecendo. Não trabalhamos em quatro conceitos aqui? Para ler a constelação, trabalhamos posicionamento, distância, qual o próximo? Direcionamento, e o próximo? Significado. Isso aqui é fundamental. Para vocês trabalharem com isso, o que é posição? Vocês viram a posição, quantas vezes nós falamos, chega a posição. Se você tem aqui a posição, não tem um eixo, por que que vocês quando pegam o mapa, vocês não estão vendo que tem uma roda dos dentes, o que é aquilo lá? Onde é norte, sul, leste e oeste. Sem aquilo, não dava para os navegantes se orientarem na vida, não dá para fazer nada. Tem que ter o quê? Os eixos naturais. Onde fica a posição? Se aqui eu coloco como o futuro, então, o outro lado vai ser o quê? o passado. Não é simples. Polaridade. Eu não estou trabalhando com polaridade de novo. Se aqui é futuro, aqui é passado. Então, o presente, onde é? O centro. Aí a pessoa pega o representante dela e coloca fora do presente. Fora do centro. Ela ocupa o centro da vida dela ou ela ocupa a periferia da vida dela? Se ela ocupa a periferia, já tem um problema. ela está fora do centro. Porque essa é a vida dela. Então, ela devia estar no centro. Vocês estão vendo que vocês têm que fazer uma solução. Colocar o cliente aonde? No centro. Colocou distante do centro, já mostra que ela está fora. Ela não está centrada. Ela não é tão importante no sistema. Tem alguma coisa errada. Ela está fugindo do lugar que ela devia estar. Não é fácil fazer diagnóstico? Pronto. Geralmente, eu coloco vida e morte no final. Porque eu vou ou futuro e passado. Porque eu vou deixando a pessoa montar as coisas, aí eu falo, agora põe futuro e passado. Aí é que a coisa começa a pegar. Porque aí vem uma coisa assim, dentro das gerações, qual a geração que devia estar mais próxima do futuro, qual a geração que devia estar mais próxima do passado? Quem devia estar mais próximo do passado? Os pais. Quem deveria estar mais próximo do futuro? Os filhos. Pronto, eu já não sei que agora tem linhas de evolução. se eu estou no centro e aqui é a vida, eu estou aqui. Eu estou direcionado para onde? Se eu estou aqui, no centro, eu tenho que estar direcionado para onde é o futuro ou a vida. Se eu estiver direcionado para algum outro lugar, eu estou caminhando para o futuro ou para a vida? Não. Está alguma coisa errada acontecendo. Então, aqui, posicionamento no centro, direcionamento para o futuro, ordem das gerações, isso é lei da hierarquia. Quem fica no passado as gerações mais antigas, quem fica mais perto do futuro as gerações mais novas. Quem fica no centro ou cliente, porque é a vida dele que nós estamos fazendo aqui. Para onde ele tem que estar olhando? Para o futuro. E os filhos? tem que estar entre ele e o futuro ou tem que estar de lado? E agora? E agora? Onde ficam os filhos? Se eles são crianças, ficam na frente. Porque as crianças ficam na frente olhando para os pais. Os pais são o espelho da vida. E se os pais foram um bom espelho da vida, a criança olha para a vida através da visão dos pais. Aí depois eles vão olhar diretamente para a vida. Quando eles viram as costas para os pais e eles vão olhar para a vida. Essa é a transição para sair do mundo da criança para ir para o mundo do adulto. No mundo adulto, eu vou olhar para a minha própria vida. Cada um vai ter a sua vida. só que esse é um momento onde eu já me afastei dos pais, eu já sou pai e mãe de mim mesmo. Deu para entender? Eu sou pai e mãe de mim mesmo. Se eu sou pai e mãe de mim mesmo, eu preciso de pai e mãe? Se precisar, tem alguma coisa errada. Quem precisa de pai e mãe por perto é criança. E gradativamente os filhos vão fazendo o quê? Se distanciando dos pais. a Luísa está ali, a filha dela está aqui. Já não tem uma distância? Ela não está explorando o mundo, mas ela está olhando. Essa fase se permite explorar, conhecer novas pessoas, novos ambientes, novos locais. Está treinando para quê? Para seguir para a vida. Se ela não autorizasse, se ficasse grudada, não pode, não pode fazer nada. Adivinha, está treinando para quê? Para ficar perto dela, porque eu sou a sua vida. E precisa ensinar a criança a explorar o mundo? Não precisa, a criança já nasceu com isso. O que a gente faz é atrapalhar, a gente corta, destrói essa capacidade da criança, porque a criança, toda criança vem com essa capacidade. É só ela começar a aprender a andar, começar a mexer, e ela explora. Ela sai de perto do conhecido para explorar o mundo desconhecido. Aí teve uma assim, então, mas a dificuldade é ir para o desconhecido. Não, isso aí já nasce, todo mundo nasce com isso. A questão é quando você perdeu isso aí no meio do caminho. Eu falo, ué, como é que isso aqui perdeu? Porque isso aqui você não precisa aprender. Você precisa só desbloquear. porque o natural é ir atrás do desconhecido. É isso que faz você sair de um ciclo de vida para ir para o outro. E quando a criança sai desse ciclo de vida, de ficar pertinho da mãe para explorar o próximo ciclo, ela faz por prazer ou por dor? Ela vai por prazer. A dor é se a mãe bloqueia. Aí enroscou, porque ela vai sentir culpa. é só deixar que naturalmente a criança sozinha faz. A natureza já fez isso. Por isso eu sigo as leis da natureza. Mas eu não posso estar acima da natureza. É simples, é só olhar isso aqui. O que ela está fazendo? Explorando novas pessoas, novos ambientes, novos locais, experimentando habilidades dela. Mas tem que ficar de olho que a criança é pequenininha. não vai poder sair na rua, senão vai ser atropelada. Claro é. Mas ela, o que tem que fazer? Tem que permitir, mas com responsabilidade, colocando alguns limites. Para quê? Para ela aprender os limites saudáveis para a vida dela. Limite saudável é uma coisa, bloqueio para a vida é outra. Limite é como a margem do rio direcionando para a vida. Bloqueio é fazer uma represa que não deixa avançar. Direcionar para a vida é uma coisa. dar um limite, pai e mãe formam um limite para o filho continuar para a vida e depois lá na frente ele define para onde vai, aí ok. Mas não pode colocar uma represa para dizer que eu estou segurando. Aí na represa que aconteceu ficou preso num ciclo anterior de vida e aí não consegue sair. Tem que arrebentar a represa. Aí fica tudo parado, a energia não anda. precisa ensinar? Precisa? É só permitir e cuidar para que vá para o próximo ciclo. E você acha que isso aqui é só nessa fase? Não, é a vida inteira. Para quem sabe fazer isso, olha, para quem sabe fazer isso não estaria aqui aprendendo, nem ensinando. porque fomos todos bloqueados, porque quem sabe nem precisa saber que existe constelação, terapia, está fazendo coisas melhores na vida. Gente, não sei como é que vocês perdem tempo com um negócio desse tão simples de viver, a vida é tão fácil, como é que vocês estão tão enroscados? não estão enroscados. Não sei como é que vocês